Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um esmalte azul, que foi um pedido de uma das seguidoras aqui do canal, foi um pedido da Janete. Então a Janete atendia o seu pedido aí de azul claro. Eu não consegui fazer o azul do zero, então eu vou estar utilizando um esmalte azul escuro aqui pra fazer e vou tentar fazer também um azul Tiffany aí no meio dessas cores. Então vou ser três tons de azul, então fique ligadinho aqui no canal e já se inscreve, deixe seu like também e compartilhe com seus amigos e seus amigos nas redes sociais. Bom, pra fazer o esmalte azul eu escolhi o tom de azul assim que lembra muito caneta bique, que são esses dois aqui. Eu trouxe duas opções, que é o lápis lazuli, só que ele é um esmalte que tem um brilho, ele é perolado, tá? E o azul bique que é da Ellen Gold. Então escolha tom de azul que se pareça com esses dois que eu tô mostrando. E também vou mostrar com um azul mais escuro, que é o azul biônico, que é aquele azul já quase vem puxando pra um preto. Bem escuro mesmo. Então vou estar utilizando essas cores pra fazer os esmaltes azul, tá? E aí fique ligadinho que eu vou mostrar todo o passo a passo. Aqui no canal já tem outros vídeos já ensinando a fazer outras cores com dicas e coisinhas mais que você precisa saber antes de começar a misturar os seus esmaltes. É importante, gente, que você tenha vidrinhos limpos pra fazer as misturas, tá bom? Então pra limpar é muito simples. Você vai colocar um pouco de removedor ou acetona, aí você vai limpando, chacoalha, né? E joga fora. Depois coloca um pouco mais, chacoalha, joga fora. Na terceira o vidrinho já fica bem limpinho. Não precisa colocar removedor demais, não. Só um pouco mesmo. Não precisa encher o vidro também, não. E aí, pra fazer esses esmaltes azul claro, você precisa ter dois tipos de branco. Se você quer um branco que tenha ótima cobertura, tipo cubra quase na primeira camada, escolha aquele branco bem corretivo mesmo. No caso, eu escolhi aqui o branco absoluto da Avon. E se você quiser um esmalte mais clarinho, você usa um tom de branco daqueles que é mais, um pouco mais clarinho, mais translúcido, sabe? Pra fazer a primeira cor, eu quero um esmalte assim bem pá, que cubra perfeitamente aí. Então, eu vou utilizar o branco absoluto. Coloco a metade de branco. E aí, eu coloco mais ou menos umas três gotas do esmalte azul Bic da Ellen Gold, que é esse tom de azul, tom de caneta. Então, qualquer marca que você tiver aí, que seja nesse tom de azul, você pode estar usando. E aí, chacoalha bem pra misturar esse esmalte. Prontinho, olha só. Aqui já tá misturado, ficou em alguns cantinhos aqui um pouco de azul, mas isso não vai interferir, é porque ficou grudado no vidro mesmo. Mas aí, ele já ficou no tom que eu estava querendo. Então, eu vou testar aqui pra vocês, vou mostrar aqui uma breve amostra desse esmalte, pra vocês verem como que ele ficou. Olha só, ele ficou aquele tom de azul bem clarinho, que tá super em alta agora, né? E ele ficou com uma ótima cobertura também. Então, vocês entenderam mais ou menos? Quanto mais branco o esmalte for, mais pigmentado, mais a cobertura dele vai ser melhor. Então, opte por esmaltes brancos, que parecem mesmo corretivo, de tão branquinho que fica, tá bom? E olha só, azul bem clarinho, bem mimoso aí, pra você fazer aí na sua casa. Para a próxima opção, eu vou estar utilizando azul biônico, que é esse tom de azul bem mais escuro comparado ao azul bique, tá vendo? E ele vai dar um outro tom de esmalte azul. Então, eu coloquei já esmalte azul, ou esmalte branco no vidro, tá? E aí, eu pingo algumas gotas do azul biônico. Na verdade, nesse eu coloquei bastante azul, tá? Porque ele é menos pigmentado, né? Comparado ao azul bique, tá? Então, põe no vidrinho e chacoalhe. Olha só. Para essa primeira amostra, eu deixei ele um pouquinho mais claro, pra você ver como que ele fica, caso você queira um azul clarinho, assim, que tem um fundinho de lilás, sabe? Então, ele fica bem clarinho, olha. Então, conforme você vai colocando a quantidade de azul, você vai determinar se você quer mais claro, você coloca menos azul. Se você quer mais escuro, você coloca mais azul. E assim por diante, tá? É você que vai determinar a cor que você quer. Eu quero um azul um pouquinho mais escuro, então vou colocar mais esmalte azul biônico. E aí, eu chacoalho e misturo esse esmalte. Olha só. Esse esmalte, ele... Essa misturinha, ela lembra muito o esmalte carioca da Anitta. Lembra, não é igual, tá? Mas ele lembra um pouco. Ele fica, assim, um tom de azul com fundinho, assim, lilás, sabe? Fica uma graça. E lembra demais o esmalte carioca da Anitta. Olha só. Tá vendo a diferença de cores? Então, o primeiro que eu fiz foi esse azulzinho aqui. Aí, comparado com o azul biônico, tá vendo? Como o tipo de azul vai influenciar na cor final do esmalte, tá vendo? E agora, eu vou tentar fazer um azul Tiffany, que é uma mistura de verde e esmalte azul. O azul Tiffany nada mais é que um azul esverdeado, né? Então, eu venho aí com esmalte branco já no vidrinho, e aí eu coloco mais esmalte verde do que azul. Então, você coloca um pouco mais do esmalte verde. Tem que ser nesse tom que eu mostrei no vídeo, tá? E aí, adiciono um pouco do esmalte azul. Viu como eu adicionei bem menos? Então, é mais verde e menos azul. E aí, é só chacoalhar muito bem aí pra ver como que ficou. E aí, está prontinho o nosso azul. Vamos ver como que ficou esse esmalte. Lembrando que a luz aqui, gente, vai influenciar muito. Ele fica muito azul aqui no vídeo, mas ele ficou, sim, um azul Tiffany, tá? Então, utilize como referência de cor. Você pega uma imagem aí no Pinterest ou no próprio Google, e aí você vai vendo a cor e vai misturando pra poder acertar a cor certinho, tá bom? Porque aqui no vídeo, ele vai puxar mais pra um azul, tá vendo? Mas o azul Tiffany nada mais é que um azul com toques esverdeados, tá bom? Olha só. Perfeito também, né? Outra coisa, não adicione muito esmalte. Por exemplo, pra esse azul que eu fiz aqui agora, eu adicionei mais ou menos umas 5 gotas do esmalte verde e umas 3 gotas do esmalte azul, certo? Agora vamos ver como que eles ficam nas unhas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, aí está o resultado, gente. Nessas duas primeiras unhas foi o azul que a gente criou, tentou criar o azul Tiffany, que é a mistura de azul com verde. Então ficou lindíssimo esse tom de azul. Podem fazer aí na sua casa que vocês vão ver a cor que realmente ele fica. Aí nessas outras duas unhas, dedo indicador e mindinho, é a mistura do azul biônico com o branco, que ficou esse tom de azul com o fundinho mais lilás, está vendo? Ficou maravilhoso também esse tom de azul. Então, criei aqui 3 tons de azul claro, para você aí se jogar e fazer sua misturinha de azul clarinho aí e arrasar, né? E fora a cobertura deles, que ficaram ótimas. Lembrando sempre para usar um esmalte branco de cobertura muito boa, tá bom? Para poder ter uma boa cobertura o seu esmalte. E aqui no dedão eu usei o esmalte azul bique e fui usando esmalte branco para ir clareando, certo? Então aí ficou nesse tom de azul clarinho. Se você quiser mais escuro, você adiciona mais azul e assim por diante, tá bom? Então, ficou aí perfeito. Todos cobriram com duas camadas, como vocês viram no vídeo. Então pode fazer as misturinhas aí, pode criar o azul clarinho de vocês com uma cobertura muito boa, certo? E aí está. Eu fiz todas as cores numa única mão, para vocês verem a diferença de tons, tá bom? De cada um, que assim fica mais fácil do que fazendo as esmaltações separadas. Então fiz tudo numa única mão para vocês verem como que fica, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Não se esquece de deixar seu like, tá bom? De se inscrever aqui no canal se você é novo. Compartilhe com seus amigos, suas amigas aí, que gostam de fazer misturinhas, que gostam desse tipo de conteúdo também, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo com mais alguma novidade. Aliás, vai ter decorações de Natal, tá bom? Então vou estar fazendo vídeos de unhas decoradas de Natal, tanto carimbadas quanto a mão livre, tá bom? Então fiquem ligadinhos que logo, logo vai estar saindo esses vídeos, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho